E a partir de amanhã, a terceira, o intervalo para a terceira dose da aplicação da vacina contra a Covid terá o tempo reduzido para quatro meses. Quem conta pra gente é a Paola Cuenca. O anúncio da redução do tempo de intervalo entre a segunda e a terceira dose da vacina contra a Covid-19, a chamada dose de reforço, foi feito pelas redes sociais do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. No Twitter, ele escreveu que para ampliar a proteção contra a variante Ômicron, vamos reduzir o intervalo de aplicação da terceira dose de cinco para quatro meses. A dose de reforço é fundamental para frear o avanço de novas variantes e reduzir hospitalizações e óbitos, em especial em grupos de risco. Na sequência, o ministro completou, informando que a portaria com a modificação será publicada na segunda-feira. Queiroga pediu à população que se informe sobre o calendário vacinal do município onde reside, a fim de verificar se já pode receber o imunizante. Quando o Ministério da Saúde recomendou a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 pela primeira vez em setembro deste ano, o tempo de intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço era de seis meses. Em novembro, esse espaço de tempo foi reduzido para cinco meses e agora é anunciada mais uma diminuição. Só que o temor pelos impactos negativos da chegada da variante Ômicron aqui no Brasil fez com que dois estados se antecipassem e anunciassem essa mesma medida antes mesmo do Ministério da Saúde. São Paulo anunciou que faria essa redução do intervalo para quatro meses no dia 2 de dezembro. Já Minas Gerais aprovou essa mesma decisão na última sexta-feira. Mas essa não foi a única novidade anunciada pelo ministro. Em uma coletiva de imprensa, Queiroga afirmou que o governo federal somente tomará uma decisão a respeito da vacinação de crianças contra a Covid-19 no dia 5 de janeiro. Uma consulta pública será aberta sobre o assunto e no dia 4 será realizada uma audiência pública. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a audiência embasará a decisão a ser tomada pela secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, Rosana Mello. Nós vamos trabalhar para dar uma posição do Ministério da Saúde, apoiado na Câmara Técnica, CETAI. Nós vamos submeter a consulta pública, nós vamos fazer uma audiência pública e vamos passar para a sociedade brasileira a posição final. Eu não vou me antecipar, até porque essa decisão não será uma decisão direta do ministro. A secretária Rosana é ela que vai emitir essa decisão. Na quinta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou a aplicação da vacina da Pfizer para crianças com idades entre 5 e 11 anos. Para Queiroga, a avaliação da Anvisa não é suficiente para uma tomada de decisão. Não é suficiente porque se você olhar todas as políticas públicas que estão aqui no Ministério da Saúde e verificar todas as autorizações que a Anvisa fez em relação a medicamentos, a dispositivos médicos, basta só ver o que tem autorizado pela Anvisa e o que está incorporado no Sistema Único de Saúde. Então, são avaliações distintas. A Anvisa é o ingresso para entrar dentro da perspectiva de avaliação. A decisão final converte o Ministério da Saúde. Caso a aplicação da vacina em crianças seja autorizada, O ministro Marcelo Queiroga explica que o contrato já firmado com a Pfizer para a entrega de 100 milhões de doses em 2022 pode abrigar o pedido do imunizante que possui uma fórmula específica para o público infantil. O Ministério da Saúde tem um contrato com a Pfizer. A Pfizer sabe que na hora que a vacina para qualquer faixa etária for incluída no Programa Nacional de Imunização, ela vai entregar a vacina de maneira tempestiva. De acordo com o advogado-geral da União, Bruno Bianco, que estava na coletiva de imprensa com o ministro da Saúde, a realização de consulta e audiência pública para tratar de vacinação de crianças constará na resposta do governo ao Supremo Tribunal Federal. Nesta sexta-feira, o ministro Ricardo Lewandowski determinou que o governo incluísse em até 48 horas as crianças entre 5 e 11 anos no Programa Nacional de Imunizações, reforçando ainda que fosse incluído um cronograma que garantisse a imunização deste público antes da retomada das aulas.